Se elas me ver na rua já sabe que é o trem Meu cabelo mano já deixei no de suave Com meus crianças churrasco na laje Pra fora o lança pra esquecer a saudade Hoje tudo eu compro, não passo vontade Fazendo de tudo pra fazer dinheiro Fazendo de tudo pra ajudar minha família Já faz o sinal da gang Seus variados sem demora Já tava mais um som pra vocês aí Pesado do canal da turma do bairro Como o som é comprido Vou falar menos e colocar o som pra rodar aí Pra nós ouvir Som a Fertiband aí pra vocês Com Vieso, Google, PK, GV King, aí da Ville Jovem Field Aí D.I.N. Thug Aí da Vizinho Produzido por Jazz Bora ouvir então em 3 e 2 e 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo de cofre na mão cheio e armado até os dentes Mais um som da turma do bairro Let's get it Yes, porra, vai tomar no cu Respeita, não peita Junto com a tropa da Salt Mobile A fita lá na favela depois do showzinho na trama Leva suas amigas belas Só não explana essa coisa Várias mulher gostosa Descendo pra minha troca Tô buscando a melhoria pra minha vida dia a dia Por isso que muita gente se incomoda Foda-se o Grammy, não quero prêmio Quero dinheiro no bolso A fita é de pé, divisa, melhoria Nós que controla o jogo Nós que fabrica esse ouro Não somos garoto burro Vários falidos, quis ver os falidos Agora sem grana no bolso Agora quer vir colar tua tropa Fica no Mike Adam Agora tu só senta e chora Porque a tropa tá muito bem Uau, só quero chapa Fica tranquilo junto com os put Conta nas de cem, se a fita é de banho Se eu juntar com o Liu Thug Não tem pra ninguém Chefe é chefe, não é vida Sabem que eu domino a rima Sabem que eu faço a chacina Meu nome é grande, pode perguntar pra sua mina Visão Liu, os falso caiu Minha bloca cantou e ninguém viu É um silenciador pra ficar tranquilo Agora eles foram pra puta que pariu É o Sousa que tá puxando A tropa do manta Tem a cara de estimação Aqui nós tem Eles se mexeram até a porta do meu tênis Valendo mais que o pentelho do meu pênis Mistura de pico na pista sabe ser leve O menorzinho é debochado e pronto pra loucura Nunca identificado com a bloca na cintura Só água de bandido, cabelo disfarçado E dentro do telefone Melhor deixar pra... De baile, novinha, senta à vontade Pra minha tropa Invejus não me incomoda Trajado de Nike na pista Eu sou maquinista, sou a menor que mata a polícia Sober me chamar, balançar o lançar Se eu tô dentro, só rola vulcanjas No meio da resenha, essas partes Elas querem jogar pra mim Sabe que sou jogador Futuro brilhante, elas ficam afim Tá me vendo na telinha E acha que é fácil, mas não é assim É porque da viela é foda Faz parecer que é fácil Eu tô fabricando esse ô Tô com flora rara igual o TZ da Cura Já fiz tanto assalto e fiquei milionário É a turma que movimenta no seu bar Nós valem o que nós tem Por isso nunca me ilude com ninguém A meta é fazer dinheiro ficar bem Se elas me veem na rua, já sabem que é o trem Meu cabelo, mano, já deixei no de suave Com meus crianças, churrasco na laje Pra fora o lançar pra esquecer a saudade Hoje tudo eu compro, não passo vontade Fazendo de tudo pra fazer dinheiro Fazendo de tudo pra ajudar minha família Fazendo de tudo pra subir meus irmãos E os que apoiam, levam no coração Essa aqui é a fita de band A turma do bairro chamam e elas brotam Só faixa preta posturado Tudo pra tacar nessas faixas rosas Rosas daquele tipo que elas se amarram Preterigantes de grife no porte De longe elas sentem o cheiro E quer se envolver porque nós deixa forte Só o espírito e o doutrinado Cara de puto com corte na régua Os verdadeiros tão do lado Aqui é proibido fechar com comédia A fita e a tropa rolando Nada atrapalha e a paz prevalece Nós quer formar, não foge da guerra Se tenta com nós, tu vai, tu que merece Olha a tropa aí de novo pros que duvidou Quebrando o pescoço dos comédia falado Respeitado e amado em qualquer lugar que brota Mas não adianta, nós é o trem do RJ Olha a tropa aí de novo pros que duvidou Quebrando o pescoço dos comédia falado Respeitado e amado em qualquer lugar que brota Mas não adianta, nós é o trem do RJ Cinco gata no contato Comandado não tem contrato Cabelinho na navalha e o lanceio de esfaio Eu trabalho pra poder te proporcionar isso tudo De noite tô virado, só sequência no estúdio Com 4, 30 grana no meu fode cá Hoje eu mulher vou te sair de fazer Já vai tirando essa roupa de grife O beat no talo e você gemela E fica a vontade, tu tá na minha sítia Tu tá acostumado a só ver em clipe Agora é tudo ao vivo Correio na piscina Com o peito machucado Lado esquerdo o jacaré mordeu Antes de eu chegar pelo faro Ela sabe que é eu Rosto na pista, tô boladão Tô visado na mídia Trem mais caro do momento Puxou tropa do enguiça Vários tentaram me derrubar E eu botei pra foder Vários tentaram Foi me parar e pagaram pra vir Já passei vários sufocos E neguinho falo pra tu Pra aqueles que desacreditarem Vai tomar no cu Nós que vai pegar A tropa que vai pegar Muito depois tá de brabo Nós faz isso avançar Nós que vai pegar A tropa que vai pegar Muito depois tá de brabo Nós faz isso avançar E está aí seus variados Mais um som do canal Turma do Bairro Aí Aferte Aferter Aí pra vocês De band Aí Aferte De band Aí Não sei se é certa pronúncia Aí moleque Mas é o mesmo som Dos moleques Da turma do bairro Aí Mais um som de qualidade Com o descumprido Aí a letra Claro Com várias vozes Aí mais Encaixa 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 perfeito E a intercalação De cada voz As entradas Da saída Letra Tapizada Ritmica Flow Insano demais Os moleques Da turma do bairro Aí são insano E tão vindo aí Pra deixar O nome na pista Qualidade Gostou? Clica Se inscreve Compartilha Quanto mais gente Mais like Mais onde vai Fica com Deus Tchau